Eu parei com essa carinhosa Amor que você desprezou Já está em outros corações Você não quis saber do meu amor, crioula Eu tô vivendo muito bem e eu tô numa boa Você não tem noção de quanto eu te amei Mas foi em vão Será que não? Assume indecisão, feriu meu coração Mas eu resisti Eu tentei, você não quis saber Já cansei, quem perdeu foi você Eu tentei, você não quis saber Já cansei, quem perdeu foi você Parei, não tô mais nessa não Sofrer outra desilusão O amor que você desprezou Já está em outros corações Você não quis saber do meu amor, crioula Eu tô vivendo muito bem e eu tô numa boa Você não tem noção de quanto eu te amei Mas foi em vão Será que não? Assume indecisão, feriu meu coração Mas eu resisti Eu tentei, você não quis saber Já cansei, quem perdeu foi você Eu tentei, você não quis saber Já cansei, quem perdeu foi você E parei De sofrer O amor Já está Você não quis saber do meu amor, crioula Crioula Eu tô vivendo muito bem E eu tô numa boa Numa boa Você não tem noção de quanto eu te amei Mas foi em vão Será que não? Assume indecisão, feriu meu coração Mas eu resisti Eu tentei Eu tentei, você não quis saber Já cansei, quem perdeu foi você Eu tentei, você não quis saber Já cansei, quem perdeu foi você Parei Parei